Oi pessoal, boa tarde para todo mundo, eu fiz um vídeo, acho que tem uns seis meses atrás, o nome do título do vídeo é Novidades 2, onde eu mostrei uma caixa de jatair, que para mim é uma grande novidade, e mostrei também que as abelhas já estão aí, a maioria dos meliponicultores utiliza a caixa ímpar, e aqui nós podemos mostrar como é feito os potinhos por parte das abelhas, então esses potinhos assim bem unidos, onde se faz a coleta, bacana, é uma caixa bacana, a caixa funciona muito bem, mas nós vamos dar continuidade àquele vídeo, vídeo Novidades 2, já mostrando o resultado da caixa, essa caixa foi criada por um amigo, o nome dele é Halber, e essa caixa não tinha nome, não tem nome, e aí a gente colocou o nome, com autorização do amigo, de Halber, então vou mostrar o resultado para vocês, muito bacana, onde vocês vão ver aí o resultado, e olha que esse charme ainda não está muito forte, mas mesmo assim a gente já pode ver aqui os resultados, então eu já desaparabusei aqui né, para ganhar tempo, então aqui é a parte da melgueira pessoal, aqui tem um ninho, né, aqui tem um ninho, e aqui a parte da melgueira, e eu já estou tirando aqui ó, e as abelhas, olha, coloca os potes separados, olha que maravilha, separados, então estão os potinhos aí de mel completamente separados, alguns ficaram aqui na parte superior, então aí é só coletar esses potinhos né, vou coletar um aqui, vocês vão ver, olha fácil, sai com facilidade, e aí as pessoas já podem consumir assim ó, eu até vou consumir esse aqui, muito bom, já fica como se fosse um chicletezinho, então tá aí pessoal, vou voltar aqui, tem várias melgueirinhas né, vários compartimentos desses na melgueira, aqui vocês podem ver, olha que bacana né, faz tudo separadozinho, então essa colmeia, vamos chamar nele de Halber, em homenagem ao nosso amigo Halber, então tá aqui ó, fechando, então é isso aí, eu prometi fazer esse vídeo né, não esqueçam de assistir, o vídeo chamado, é novidades 2, porque aí vocês vão entender como é a caixa, que lá já está explicado, ok, então um abraço para todo mundo, e um Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos.